Dia de festa, de alegria, de comemoração. Como é bom, não é mesmo? Ter um motivo para festejar. Porém, há certas festas que são desastrosas, especialmente do ponto de vista espiritual. E este foi o caso de uma festa que ocorreu na Babilônia e que está relatada no livro de Daniel. Você quer saber que festa é esta? Então não sai daí, porque o programa Evidências já está começando. A Babilônia Estamos de volta com o programa Evidências, mas eu não posso deixar de oferecer inteiramente grátis para você e sua família o nosso Guia de Estudos Evidências, que você pode pedir e vai chegar em sua casa e mesmo em qualquer lugar do Brasil. Para solicitar, você entra em contato conosco através do nosso WhatsApp 012-98244-0077 ou pelo telefone 012-2127-3121 ou ainda pelo site biblia.com.br. A gente aguarda o seu contato. Há um provérbio estranho escrito pelo grande rei Salomão que eu confesso que me causou incômodo por muito tempo. Eu quero lê-lo com você na Bíblia Sagrada. Ele diz exatamente o que nós vamos ver aqui. Aliás, vamos ver no telão. Está aqui. Se você achou o autor bíblico um tanto dark, sombrio, saiba para o seu espanto que ele está correto naquilo que escreveu. Há algumas festas que servem apenas para alegrar o corpo e alienar as pessoas da realidade e de Deus. Elas pensam que estão se divertindo, mas na verdade estão apenas fugindo de si mesmas. A pessoa ri, bebe, faz coisas que normalmente não fazia e depois enfrenta as consequências que vão desde uma terrível ressaca até a um imenso vazio existencial que, acredite ou não, é sentido por muita gente que diz estar apenas curtindo a vida. Isso não significa, por outro lado, que quem teme a Deus não possa se descontrair, ter momentos de celebração, entretenimento de maneira nenhuma. Eu quero mostrar para você novamente o que diz o sábio Salomão. O verdadeiro entretenimento alegra tanto o corpo quanto o espírito e Deus certamente pode participar conosco dele, pois não há nada que ofenda a sua santidade. Há mais ou menos uns 2.600 anos, houve um rei que resolveu promover um desses entretenimentos perigosos. Isto foi na Babilônia. O nome desse rei era Belsazar, um nome que em aramaico significa algo como o queridinho de Bel ou aquele a quem Bel protege. Agora eu quero mostrar para você o Deus Bel da Babilônia. Ele está aqui. O Deus Bel é conhecido como sendo uma das grandes ou talvez a principal divindade cultuada pelos antigos babilônicos. Ele também é conhecido como o Deus Marduk. Aqui nesta imagem você pode ver um desenho de Bel pisando na cabeça do dragão Tiamat. Bel de Sazar, por exemplo, significa aquele que se segura com este Deus como sendo o que o protegia. Aliás, quer ver que interessante uma coisa a respeito desse Deus? Eu vou voltar aqui para o painel, vai ficar claro para você. Vamos ver aqui. Esta pedra que você está vendo aqui, ela traz uma profecia conhecida pelos antigos babilônicos como a profecia do Deus Bel ou profecia do Deus Marduk. É um documento que é datado do ano 713 a.C. aproximadamente e que foi encontrado em um edifício chamado como a Casa do Exorcista. Esse edifício ficava adjacente a um templo da cidade de Assur. Ela era, na verdade, um vaticínio ex evento, isto é, uma profecia escrita após os eventos realizados, dando a entender que ela profetizou algo. Esta profecia, ela narra a viagem da estátua do Deus babilônico Marduk, o Bel, de sua cidade natal para as terras dos hititas, dos assírios, dos elamitas, e então ela profetiza o seu retorno às mãos de um rei babilônico, o que seria muito forte. Alguns pensam que essa versão final foi escrita durante o reinado de Nabucodonosor I, que reinou no século XII a.C. e que não deve ser confundido com o Nabucodonosor do tempo de Daniel. Este, portanto, era o Nabucodonosor II. A pedra era uma peça de propaganda babilônica e colocava o rei como uma espécie de rei salvador, um rei messiânico. O texto conta que as duas primeiras estadas da imagem em terras estrangeiras foram muito boas, tanto para os babilônicos quanto para os outros que receberam a estátua de Marduk, o Deus que graciosamente concordou em visitá-los. A sua estada, porém, em Elã, esta foi um desastre. Um desastre tão grande que os deuses seguiram Marduk e abandonaram a Babilônia, deixando-a entregue à fome e à peste. Marduk, então, o obéulo, já falei que é o mesmo deus, profetizou, esta é a profetia de Marduk, que a sua imagem retornaria mais uma vez à Babilônia e que um novo rei messiânico haveria de trazer a salvação, a paz e a fartura para a cidade, além de se vingar dos elamitas. Esse rei era Nabucodonosor I, o ancestral de Nabucodonosor II e também de Belsazar. Ele, portanto, tinha tudo para se sentir seguro e arrogante em sua alienação. E por falar em Belsazar, um dos grandes mistérios para os estudiosos da Bíblia ao longo de muitos séculos foi a confirmação histórica de sua existência. Eu vou explicar para você. Até o século XIX, nenhuma menção havia nos registros antigos sobre esse rei chamado Belsazar. O nome dele era conhecido apenas no livro de Daniel e também de obras que tomaram emprestado o nome de Daniel, como, por exemplo, o apócrifo de Baruc e também Flávio José. Aí, numerosos esforços foram feitos para harmonizar a história secular com o registro bíblico. A dificuldade era gravada pelo fato de que algumas fontes antigas listavam os reis da Babilônia até o último rei daquela nação. Todos os reis eram mencionados ali e o último era Nabonido, o rei que governou antes de Ciro, que foi o primeiro rei da Pérsia a invadir o local. Mas nenhuma lista mencionava o nome de Belsazar. Desde que Ciro conquistou a Babilônia e isso cedeu, portanto, ao último rei babilônico, parecia não haver lugar para Belsazar na linhagem real. No entanto, o livro de Daniel apresenta os eventos imediatamente anteriores à queda da Babilônia ao reinado de Belsazar, que é descrito ali na Bíblia como um filho de Nabucodonosor, Daniel capítulo 5, verso 2, e que ele foi morto durante a conquista da Babilônia pelos invasores Medos e Persas. Você tem isso em Daniel 5, verso 30. Aliás, é esse capítulo que estamos estudando no programa de hoje. Mas a arqueologia surpreende muitas vezes em relação à Bíblia Sagrada, favorecendo o texto bíblico. Eu vou mostrar algo para você interessante. Este homem que você está vendo aqui, ele teve a sua pesquisa publicada em 1861. Eu estou falando do cientista, inventor e assiriólogo inglês chamado Henry Fox Talbot. Na verdade, William Henry Fox Talbot. Ele publicou textos específicos encontrados no Templo da Lua em Ur dos Caldeus, ali na Babilônia. E eu vou mostrar para você um dos textos que ele traduziu e publicou. É este aqui, um selo cilíndrico, está vendo? Na verdade, um documento cilíndrico. Ele está todo produzido em escrita cuneiforme, uma escrita acadiana. Ele percebeu que esse texto trazia uma oração do rei Nabonido e a oração era em favor do seu filho, Belchar Uzur. Era o seu filho mais velho, Belchar Uzur. Era o Belsazar mencionado na Bíblia Sagrada. Ou seja, nós tínhamos agora uma prova arqueológica de que Belsazar de fato existiu. Mas calma, os críticos não desistiram tão facilmente assim de invalidar o texto bíblico. Então eles argumentavam que a Bíblia estava errada porque a Bíblia dizia que Belsazar era filho de Nabucodonosor, sendo que na verdade, segundo o texto que foi traduzido, ele era filho de Nabonido. Ora, isto não é problema algum para quem conhece até a maneira bíblica de falar de ancestralidade. Por exemplo, se você olhar na sua Bíblia, Jesus era chamado filho de Davi, embora em termos sociais ele fosse filho de José, o carpinteiro. E mesmo assim era reconhecido como filho de Davi, isto é, descendente de Davi. O mesmo acontece com Belsazar. Ele era filho de Nabucodonosor no sentido de ser descendente dele. O próprio Talbot, que publicou este texto cuneiforme que eu mostrei para vocês, ele era um cético de carteirinha e não concordando em ter contribuído para comprovar a veracidade de um texto da Bíblia Sagrada, ele disse o seguinte a respeito da sua publicação. Eu vou mostrar para você aqui na tela o que ele afirmou. Preste atenção. Esse achado não fornece a menor evidência de que Belsar Uzur, como ele aparecia na inscrição, era corregente de Nabonido. Ele pode ter sido uma mera criança quando esse documento foi escrito. Esta era a opinião deste homem. Agora, quem quer ser teimoso, há motivos, encontra motivos para ser teimoso em qualquer situação. Isto não é uma situação diferente mesmo para eruditos. Mas os achados em favor da historicidade bíblica não pararam por aí. Sete anos depois, agora em 1882, Teófilos Pires publicou a tradução de um outro texto que foi chamado de A Crônica de Nabonido. Agora, preste atenção aqui na tela o que foi encontrado e como esse texto nos ajuda a confirmar a historicidade da Bíblia. Olha aqui na tela. Este foi o outro texto que eu falei com você. Se chamava A Crônica de Nabonido. Ele descreve o cerco de Babilônia por Ciro e menciona que Nabonido estava no oásis em Temã e que ele ficava sempre viajando e que ele havia passado vários anos fora da capital, fora da cidade de Babilônia. E durante a sua ausência, esse tablete diz que quem reinava em seu lugar na Babilônia era o seu filho Nabonido. Infelizmente, os cilindros nada mencionam sobre o banquete real mencionado no livro de Daniel. Mas só de terem confirmado a existência de Belsazar e do fato de ele estar na Babilônia quando ela foi atacada, isto já foi um duro golpe na dúvida ou no ceticismo que alguns tinham em relação à historicidade do texto bíblico. E de qualquer modo, a arqueologia se tornou uma fonte surpreendente de surpresas a favor da Bíblia Sagrada. E por isso eu posso dizer que a qualquer momento, talvez novamente de maneira acidental, numa escavação ainda em andamento, é possível que talvez achemos algum outro tablete, cuneiforme ou cilindro que mencione mais detalhes desta cena, desta festa mencionada no livro sagrado, na Palavra de Deus. Afinal, quando menos se espera, descobre-se algo que confirma a Bíblia e novamente silencia o argumento dos críticos. Realmente, Deus vive nos surpreendendo, não é mesmo? Aliás, o fato, a existência desse rei em corrigência com Nabonido, não estaria de maneira nenhuma desmentindo a Bíblia, mas até esclarecendo o texto bíblico. Sabe por quê? Eu vou explicar para você. Nabonido é apresentado como sendo o último rei da Babilônia. E Belsazar seria um corregente ocupando o trono da Babilônia apenas no momento em que seu pai estivesse ausente da cidade, como foi no caso do ataque na época dos Medos e Persas. Agora, o interessante é que num dado momento em que o rei oferece prêmios a Daniel, de acordo com o texto bíblico, veja como ele mesmo descreve a situação. Aliás, eu quero ler com você aqui na tela como está na Bíblia. Vamos ler Daniel, capítulo 5, verso 16. Diz assim, Mas eu soube, afirmou o rei, que você, Daniel, é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler esta inscrição e dizer-me o que... Vamos continuar? O que significa? Você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço. E será o terceiro em importância no governo do reino. Daniel 5, 16. O terceiro. Veja, Daniel seria o terceiro exatamente porque o próprio rei ocuparia o segundo lugar na hierarquia. O primeiro seria certamente de seu pai, ainda bonido, que ainda estava vivo. Mal sabia ele o que lhe reservava o futuro. O profeta Daniel nos conta como foi aquela festa desastrosa na Babilônia. Eu vou ler aqui na Bíblia e você vai acompanhar comigo. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil de seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Daniel 5, verso 1. Ele certamente estava muito feliz com o imenso poder que possuía e mandou trazer dançarinas, músicos e comida de toda parte. Nessas ocasiões, seria uma ofensa não participar da festa, do banquete do rei, caso você fosse convidado. Nem mesmo o luto ou a doença podiam servir de desculpa para não aceitar um convite real. Quem não participasse seria certamente morto. Porém, alheio a esta ameaça, Daniel, o profeta de Deus, não compareceu à agitação. Ele sabia que aquele não seria um ambiente bom para ele. O clima não condizia com as suas convicções religiosas e ele não ia ceder em ficar bem com a galera, mas traindo o seu Deus. Daniel não era desses. Para ele, Deus estaria em primeiro lugar na sua vida. Enquanto isso, o rei continuava a sua orgia. Práticas licenciosas geralmente faziam parte dessas comemorações palacianas que contratavam muitas prostitutas para o evento. Mas, pior do que a orgia, o abebedice, foi a blasfêmia contra o Deus verdadeiro. Diz a Bíblia que a festa estava alegre em um determinado momento. Olha o que aconteceu. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata e de bronze e de ferro e de madeira e de pedra. Daniel 5, versículos 2 a 4. A irreverência e a idolatria. Belsazar não podia propor uma mistura pior. Quando todos já estavam para lá de muito loucos, aí uma misteriosa mão apareceu no recinto e começou a escrever com letras de fogo estranhas palavras, provavelmente grafadas em aramaico. Eu vou mostrar essas palavras para você. Assim apareceram as escritas na parede. Todos viram as letras de fogo e ficaram muito assustados com a frase que dizia Mene, Mene, Tekel, Upar, Sim. Esta teria provavelmente sido a forma de escrever o texto conforme deduzimos por outros textos em aramaico que foram escritos por volta do sétimo século antes de Cristo quando aconteceu esse episódio. Mas a Bíblia diz que nem o rei nem os seus convidados podiam ler o que estava escrito ali. A angústia e a incerteza pairavam no ar. Talvez não pudessem ler não porque as palavras fossem desconhecidas mas porque elas não formavam sentido algum inteligível ou quem sabe devido ao brilho que ofuscava a vista. Seja como for ninguém na sala podia saber o que aquilo significava e o medo estava estampado na face de todos. sobre o texto e o temor do rei a Bíblia diz exatamente o seguinte eu vou ler na palavra de Deus para você o seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um contra o outro e as suas pernas vacilaram Daniel 5 verso 8 aqui tem uma uma coisa curiosa e até certo ponto engraçada por isso que eu estou rindo que eu quero mostrar para você onde eu li aqui na tradução que diz as suas pernas vacilaram o hebraico está dizendo literalmente a articulação dos seus lombos ficaram frouxas os lombos você sabe esta parte posterior aqui que envolve os rins ou a chamada região lombar agora preste atenção existem três maneiras de traduzir a expressão hebraica a articulação dos seus lombos ficaram frouxas a primeira forma de traduzir seria imaginando uma situação literal onde o rei começou a tremer os quadris e uma um cinto talvez acabou caindo com a tremedeira e ele ficou com as calças arriadas o que já seria uma cena cômica a outra forma seria entender isto apenas simbolicamente pois na bíblia os termos lombos ou rins às vezes são usados para expressar algum tipo de força quando por exemplo a bíblia fala singindo os lombos nós temos isto em segundo reis capítulo 4 verso 29 por exemplo então quer dizer que singir os lombos é partir desse modo afrouxar os lombos poderia ser enfraquecer o corpo ficar fraco com medo isto portanto poderia ser interpretado no sentido figurado como o rei ficou pálido enfraquecido agora tem uma terceira possibilidade a mais delicada e talvez mais engraçada seria a de entender a expressão como sendo nada mais nada menos um eufemismo bíblico para descrever que o rei estava com tanto medo que teve uma incontinência urinária na ocasião ou seja ele começou literalmente a fazer xixi nas calças o que também não é algo difícil de imaginar perante aquela cena do julgamento divino agora seja como for o rei chamou os sábios do palácio e lhes prometeu fortunas caso decifrassem a charada mas ninguém sabia o que fazer ou o que dizer para o rei eu fico parando para pensar na cena e eu quero levar você a refletir sobre isso comigo imagine só num primeiro momento todo mundo na orgia na bebedice eu posso imaginar que muito sexo ilícito estava rolando ali naquela cena naquele momento naquele ambiente que fazem até lembrar muitos episódios de cultura inútil de entretenimento barato e de orgias que são tão acaloradamente defendidas na sociedade em que nós vivemos muitos jovens infelizmente caem no erro de pensarem que aquele momento ali de folga de alegria vai fazê-los realmente viver para sempre mas doce ilusão e muitos jovens às vezes até cristãos acabam caindo numa vida dupla onde quem sabe numa noite estão numa balada cheio de drogas e talvez até coisas que podem desonrar a Deus mais do que o próprio consumo de entorpecentes e no outro dia estão lá na igreja cantando no coral como se nada estivesse acontecendo ler do engano achar que você pode brincar com coisas sagradas sabe meus queridos eu abri este parênteses aqui porque é importante estudarmos a história geral e a história bíblica mas de nada adiantará estudarmos a história passada se não tirarmos lições para o presente momento e não refletirmos sobre a nossa própria situação hoje eu vou explicar isso melhor para você tão ou mais importante do que estudar a história é conseguir ser uma testemunha da história perceber os eventos como se fosse a pulsação de alguém enquanto eles ainda estão acontecendo não apenas olhando o passado como se fosse um distante contexto que nada tem a ver com cada um de nós Burns certa vez escreveu que aqueles que negligenciam o estudo e eu diria a reflexão sobre a história passada estão fadados a repeti-la especialmente nos seus defeitos portanto eu quero já convidar você nesse momento não apenas a estudar a história de Daniel capítulo 5 da escrita de Deus na parede do palácio do rei da Babilônia mas pensar como você estaria se estivesse presente no palácio se você fosse um dos jovens ou dos anciãos porque essa altura do campeonato Daniel e muitos dos judeus que foram levados para a Babilônia já estavam com uma certa idade se você estivesse ali você participaria daquela festa do rei apenas para não ficar feio para você para não se comprometer perante a política para não se comprometer diante do establishment mesmo que ele fosse contrário aos ideais e aos princípios religiosos do seu Deus eu imagino a Bíblia me permite essa imaginação que talvez muitos judeus que estavam cativos na Babilônia cederam às pressões locais é curioso que no livro de Daniel mostra Daniel e seus companheiros desde o início sendo fiéis a Deus mas eu sei que a Babilônia não levou apenas quatro jovens hebreus para o cativeiro levou muitos outros jovens mas porque a Bíblia fala da fidelidade de apenas quatro se de imaginar se trata eu posso pensar que infelizmente talvez Daniel e seus companheiros ficaram fiéis desde o início do livro enquanto outros acabaram cedendo a pressão de grupo e quem sabe a essa altura do campeonato depois de muitos anos na Babilônia outros jovens hebreus podem ter se tornado tão aculturados daquele ambiente pagão que já haviam até esquecido a sua identidade judaica e talvez naquela noite de bebedice de farra de blasfêmia muitos talvez acabaram indo à festa do rei note talvez eles não negaram que eram judeus não negaram a sua ancestralidade religiosa e cultural e a sua etnia mas negociaram com o reino das trevas e isto é uma coisa muito perigosa então eu posso supor muitos outros judeus trabalhando ali no palácio da Babilônia seguindo com suas vestes para aquela festa de orgia e talvez até questionando Daniel você não vem também Daniel não eu não vou aonde o meu Deus não é honrado aonde o meu Deus não é respeitado e lá onde Daniel estava quem sabe ele podia escutar o barulho da festa o ruído da música das gritarias das gargalhadas e quem sabe Daniel não conseguindo dormir estava orando porque o Espírito Santo mostrava Daniel o pulso do tempo Daniel não era apenas um estudioso da história ele era um intérprete dos sinais dos tempos talvez Daniel fosse um dos poucos que sabia o que estava acontecendo e foi nesse momento que a mão de Deus apareceu ali escrevendo sobre a parede a sentença contra os convidados e contra o rei da Babilônia mas o tempo do programa de hoje já está chegando ao fim então eu tenho que encerrar mas eu quero convidar você a na semana que vem continuar comigo aqui refletindo sobre o capítulo 5 do livro de Daniel o que aconteceu ali naquele dia afinal de contas qual era o significado da mão e da escrita na parede e o que isso significa para os nossos dias portanto não perca a continuação desse programa na semana que vem você sabe onde aqui na TV Novo Tempo o canal da esperança o canal do evidências eu aguardo você e vamos continuar estudando a Bíblia estudando o livro e as profecias de Daniel um abraço e até lá E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto